Então, esse aqui é o segundo elemento de trabalho com este texto, Faustine, Labelle et Labette, Faustine, Abelhafelle, Elisar, Uo, e estamos trabalhando esses quatro elementos gramaticais, os articles, partitif, indefini e defini, aqui ficou faltando um acento agudo, e o adjetivo possessivo, que mais propriamente eu deveria ter colocado à esquerda, uma vez que não é artigo. Eu tinha feito trabalho com esse parágrafo e agora vou continuar a partir dele, então, até o final do texto. Então, vamos reencontrar esses quatro elementos marcados com cores distintas e fazer a tradução das frases que estão aqui. Então, na primeira parágrafo nós tínhamos visto Kim, que era Faustine, que era uma menina de 12 anos, que os pais estão sempre ausentes, e nunca tem tempo para ela, né? É o que não tinha acabado aqui, mas o tempo que eles dizem que vão ter para ela nunca chega. Então, essa não arrive jamais. Isso não chega nunca. Então, a Faustine vai se inscrever num grupo na internet, uma do Fieri, que tem a ver com histórias de fadas, e vai encontrar uma menina chamada Meliá. Então, a partir daí a gente vai trabalhar os artigos de três naturezas, no partitivo, definido e indefinido, e o adjetivo possessivo, que é o nosso pronome possessivo adjetivo, como a gente fala. Continuando, então, lendo a frase e depois marcando os elementos dramaticais desse tema. Então, depois de algumas semanas, a Faustine se inscreveu num site internet chamado Fieri, então, em francês dizem site, né? Internet, Fieri. Um site, então, que é o nome indefinido, um site internet. Continuando. Então, ela encontrou ali, então esse i indica que encontrou nesse site internet, né? Então, em francês é preciso indicar onde, no caso, onde encontrou. Ele ia rencontrer a Meliá, um filho, de novo indefinido, uma moça, uma menina de 11 anos. Então, veja que, lembrando a história do liaison, não se faz com o numeral 11, né? Então, de 11, não, jamais, de 11, por exemplo. De 11 anos, de 11 anos, que, como ela, adora os contos, adora les contes, no plural do definido, né? Os contos, como aqueles que liam para ela, seus pais, quando ela era pequena. Então, parent, em francês, é pais, não é parente, tá? Então, como o senhor que lhe dizia, que eu não marquei para trabalhar hoje, então, liam para ela, né? Se, parão, isso sim, possessivo. Os pais de quem? Da Faustina. Então, se, tá no plural, né? Então, estamos nos referindo, estamos nos referindo a Faustina. Quando ela era pequena. Tudo é soar, então, todas as noites. E aí, soar é nuit. Qual é a diferença? Noi é madrugada, e soar é a noite. Então, supõe-se que as pessoas estão acordadas, né? Enquanto na nuit, normalmente, supõe-se que as pessoas estão dormindo. Tudo é soar, então, todas as noites. Les deux filles, as duas moças, s'écrivam, 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 não pronunciem o ENT. E se, soar, ne derroge pas à la regra. E esta noite não escapa a regra. Então, começa um diálogo entre as duas. Qu'est-ce que tu fais, ce soir, demande Faustina. O que você faz esta noite? O que você vai fazer, no caso, em português, né? Francês, faz um presente. O que você faz esta noite? Pergunta Faustina. Meus parents veulent congregar d'un film en famille, como ele diz. Mais, se ela não me interessa, je préfère être directeur pour me y'arguer quelques secondes plus tardes. Então, meus pais, de novo possessivo, né? Meus pais. Porque ela está falando, está o diálogo. Então, em primeira pessoa. Veux, querem, congregar d'un film en famille. Congregar, nós. Então, aqui, é o on, em francês. Embora seja a terceira pessoa do singular, ele se refere ao... Seja usado no singular, no verbo, ele se refere, na verdade, à primeira pessoa do plural. Então, quando eu uso congregar d'agente, é o nosso agente, né? Que se refere mais a uma pessoa, incluindo eu mesmo, porém, conjugado no singular, né? Nenhuma coisa em francês. Então, congregar un film, ou indefinido, un film, en famille, tá entre aspas, porque elas não acreditam muito que esses filmes, que esses encontros familiares, pra ver filmes, se funcionem, né? Como ele diz, por isso que depois tem como eles dizem. Mais, ça ne me interessa pas, isso não me interessa. Je préfère discuter avec toi. Preferiria discuter com você. Então, veja, a gente não pode usar sua, porque sua é a terceira pessoa, tá? Vectua, porque ela tá conversando com a Faustine. Então, responde a ameliar alguns segundos mais tarde. Último parágrafo, tem os quatro elementos que vocês estão vendo, as cores quatro diferentes. Les parents d'ameliar sont tout le contraire de ceux de Faustine, e portão, le défis se comprennent. Então, os pais da ameliar são totalmente contrários daqueles da Faustine. Então, é porque eles têm tempo pra ela, né? Porque eles encontraram tempo pra ver o filme. É portão, é portão francês. Portão quer dizer contudo, no entanto, e não portanto. Que em francês se diz donc. Então, portão é o que a gente chama de falso cognato, né? Parece que tem um significado, porque se aproxima de portanto, mas não, é outra coisa. Então, no caso aqui, é contudo. Contudo, les deux filles, as duas mozes, se compreendem, assim, compreendem. Ameliar a quatre frères et sœurs. Ameliar tem quatro irmãos e irmãs. Déjumont et cinq ans. Déjumont. Então, aqui é o indefinido, porque em francês, se eu tivesse colocado no singular, seria assim. Ânjumont. Então, e o plural, então, é déjumont. Déjumont. Então, em português, isso não existe. Não existe uns, né? Gêmeos. Só se fosse genericamente falando, mas quando a gente vai falar assim, a gente diria assim, um par de gêmeos ou dois gêmeos de cinco anos, né? E aqui em francês se diz gêmeos de cinco anos. E deux sœurs de trois et un anon. E duas irmãs. Uma de três e outra de um ano. Tá? Que é a espécie de marcar mais o indefinido. Então, a gente sempre vai esquecer no texto várias frisinhas, né? Tá. Então, não. E... Seus pais, então, da família, estão sempre nas suas costas, né? Atrás dela, querem dizer as coisas pra ele. São dois, então, em francês é singular, não é? As costas, como em português, é le dos. Como se fosse o dorso, né? E é ne demande qu'un peu. Ela... O ne que, em francês, não é negativo, é um restritivo. Então, ne que quer dizer somente. Então, antes de ir traduzindo, tem que ver se é par, que seria negação, ou se depois é un que, que é uma restrição. Então, é ne demande qu'un peu. Ela só pede um pouco de liberdade, mas ele repete, que eles são une famille. Então, eles repetem para ela, que eles são uma família. Então, indefinido. Et une famille, que é uma família. Sa fé, les choses en samba. Isso é bem francês. Põe a vira e faz. Uma família faz coisas juntos. Então, sa fé. Sabe o quê? Família. Isso, né? Mas, em inglês, a tradução é ruim. Então, é que uma família faz coisas juntos. Em português, a gente nem usaria a vira, né? Uma família faz coisas juntos. Em francês, não. Uma família. Sa fé, les choses en samba. Uma família faz coisas juntos. Tá? Então, des choses é o indefinido, que é plural, né? Como se fosse no singular, seria sa fé une chose. Não. E o plural, que sa fé des choses. Faz coisas em português. Então, é um advérbio até interessante. Não sei se a tradução ao pé da letra seria engraçadamente. Mas teríamos traduzido de outra maneira. Então, Faustíncio diz pra si mesma que a melhor, a drollement de la chance. Tem bastante, né? Sorte. D'avoir des parents prêts à passer du temps avec elle. E ter paz, né? De novo, o plural do artigo definido. Então, em português seria omitindo. Ter paz, prontos, dispostos a passer du temps avec elle. A passar tempo ou algum tempo, em português, com ela. Então, aqui no francês seria du temps, porque é uma parte do tempo. A ver que ela é com ela. Então, com isso, completo a leitura e a apresentação dos elementos gramaticais. E na próxima aula de francês instrumental, nós vamos ver outros elementos. Muito obrigado.